Projeto de lei do Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, PL 2491-2020 Proposta, proteger a atividade econômica de monopólio estrangeiro Pelo projeto, o Brasil pode continuar aberto a investimentos, mas precisa avaliar os capitais estrangeiros Utilizando critérios importantes para manter a soberania nacional A proposta pretende transformar em crime contra a ordem econômica O uso de capital patrocinado por governos estrangeiros para dominar atividades econômicas Cadeias produtivas, recursos naturais, tecnológicos ou empresas no Brasil E você, apoia a proposta? Deixe aí seu comentário no canal E se puder se inscreva E se inscreva